Príncipe Azazel Marvalo Domer Bretas Destrói os meus inimigos de espírito feminino do Hospital Público de São Caetano A incluir a médica que queria passar meu HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis Na minha oitava internação, que ela te inveja de mim e até em delírio psicótico Enquanto estava fazendo entrevista médica comigo, sem eu apresentar nenhum traço de internação Eu não estava a apresentar-se um perigo a mim mesma ou a outra Ela internou-me, desculpa minha Azazel, ela internou-me a chamar meu pai de pai Mais uma prova que nós somos da nossa família famosos nacionalmente Ela sabia quem era o meu pai o tempo todo Chamou-lhe de pai a minha frente Vai morrer Vai morrer Azazel e Satanael, dois homossexuais fascínos, um rei e um príncipe Destruam todos os meus inimigos no Hospital Público de São Caetano Eu acho que a Albert sabia o nome dele Vocês sabem qual é porque vocês são bem inteligentes, filhos Com prazer, mamãe É o príncipe Azazel Vou rasgar na navalha Porque eu sou um psicópata que é maligno Horrola Elas A As